E aí, mentes, agora eu estarei ensinando a vocês como vocês terem DLSS e Chess em qualquer placa de vídeo. Só que existem algumas regras que eu estarei explicando para vocês ao longo desse vídeo, para que vocês saibam. Por exemplo, o DLSS funciona em qualquer jogo? Lógico que não. Por quê? Porque quando inventaram certos jogos, como vocês podem ver aí no meu computador, tem muitos jogos aí. Não existia ainda a tecnologia FSR, DLSS e Chess. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, as empresas foram decidindo se lançariam atualizações para que o seu jogo tivesse o DLSS, FSR e Chess. Então, se você quer ter o DLSS, por exemplo, nos dias atuais é limitado somente as RTX 2060 para cima. Só que, através de programas, como eu falei em um vídeo anterior, que é o que eu estarei ensinando a vocês agora, você consegue ter o DLSS e o Chess em qualquer placa de vídeo. Mas, lógico, que você não vai conseguir ter o DLSS e o Chess em qualquer jogo. Isso porque, se esse jogo que você tem, não inventaram nele uma atualização para que venha a ter o FSR, o DLSS ou o Chess, Então, simplesmente, mesmo você colocando esse programa, não vai funcionar. Então, tem que ser jogos que você realmente tenha pesquisado, que eles funcionam, essas tecnologias. E o seu jogo tem que estar na atualização, lógico, em que funcione. Se você estiver na atualização do jogo, você entrar no jogo e não aparecer para você o DLSS, e você sabe que esse jogo está numa atualização que era para ter, porém, não aparece por você ter uma placa de vídeo antiga, tipo uma GTX, uma RX, ou aí, uma placa de vídeo Batata Gamer, do tempo da minha avó. Tem que aparecer a tecnologia DLSS, por você ter, sim, a atualização do seu jogo compatível. Só que não aparece porque foi limitado, como expliquei a vocês. E isso a gente vai fazer aparecer, e em qualquer placa de vídeo, qualquer GPU, você vai poder utilizar, sim, o DLSS e o Chess. Eu vou falar algumas explicações aqui, que se vocês quiserem pular essas explicações, você pode pular, já ir direto e eu mostrando como funcionam esses programas aqui. Mas se você quiser ter um maior aprendizado, então você continua no vídeo. Quando inventaram o DLSS, se liga no que a NVIDIA fez. A NVIDIA liberou para várias placas de vídeo, para você utilizar a tecnologia Ray Tracer. Olha a esperteza da NVIDIA. A tecnologia Ray Tracer é aquele que faz com que você enxergue as luminosidades, os brilhos, de uma forma mais realística. Foi liberado em algumas placas de vídeo, tipo a minha, GTX 1060, que tem, e outras placas de vídeo aí. Mas não liberaram para as placas de vídeo antigas, o DLSS. Entenda a jogada da NVIDIA. Se você liga o Ray Tracer, você vai pesar muito mais a sua placa de vídeo, porque é uma tecnologia que exige mesmo cores dedicados só para isso. Mas se você utilizar o Ray Tracer e habilitar o DLSS, o que é que acontece? Você começa a ter um alto desempenho, mesmo tendo o Ray Tracer em uma placa de vídeo mais antiga. Só que o Ray Tracer realmente é bem pesado. Mesmo você colocando no mínimo, você vai ver que a sua placa de vídeo vai tentar se esforçar para entregar um desempenho maior, e geralmente não vai conseguir. Então o que foi que a NVIDIA fez? A gente tira o DLSS, deixa os caras usar só o Ray Tracer, que é para ele entender que a placa de vídeo dele está pesada para o Ray Tracer, não presta. Então ele praticamente que obriga você a comprar uma RTX 2060 para cima, se você quiser ter o DLSS. AMD já não pensou assim. O AMD FSR, ele liberou para qualquer jogo cujo tem atualização, como expliquei para vocês. Então, o AMD liberou para todo mundo, você tendo placa de vídeo nova, antiga. Já o DLSS foi sabido em liberar esse Ray Tracer para algumas placas, mas não o DLSS. Mas você, a partir de agora, vai ter sim o DLSS e o Chez, que através de programas, em um vídeo anterior eu mostrei para vocês que o Chez tem uma qualidade próxima ao gráfico original. Se vocês quiserem ver esse vídeo, eu posso estar deixando o link aí na descrição do vídeo. Para vocês entenderem melhor o que acontece com essas três tecnologias, é coisa rápida. Eu fiz aqui uns gráficos para você entender melhor. Se você tem uma resolução maior, 1080, por exemplo, o que essas três tecnologias fazem? DLSS, FSR e Chez. Se você tem uma resolução dessa aqui de 1080, digamos que seja um quadradozinho, um retângulo um pouco maior desse tamanho, e o 720p é menorzinho, não é verdade? Quem vai lhe dar mais FPS? 1080 ou 720? Se você colocar a resolução do seu jogo em 720, você vai ter um maior desempenho. Até com o gráfico original mesmo, você tem mais FPS. Se você colocar em 1080, você vai ter menos, em 2K, em 4K, você vai ter menos FPS. Aí entram essas tecnologias. O que é que elas fazem? Se você coloca lá em seu jogo, ah, eu quero 1080, e ativa um desses daqui, DLSS, FSR, ele vai pegar simplesmente a resolução menor do que aquela que você escolheu. ele vai colocar aqui dentro. No que ele coloca aqui dentro, 720p, não chega aos 1080, não é verdade? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 720p e vai esticar a tela para os 1080. 720p tem menos qualidade do que 1080, não é verdade? Mas, quando ele estica os 720p para 1080, claro que esse número de 720p vai ser... Dependendo da qualidade que você escolher, vai até para 480p para 1080p, ou até mesmo 2K. Isso aí você pode ver em vídeos que eu já mostrei. Isso aqui só é uma ilustração. Então, ele estica os 720p para 1080p, e aplica filtros para que você pense que você ainda está com a mesma qualidade de 1080p, que é realmente quase imperceptível. Quando ele faz isso daqui, ele vai dizer para a sua placa de vídeo, você está em 720p, mesmo você estando em 1080p. Isso significa que você vai ter mais desempenho. Então, essas três tecnologias aqui são importantíssimas para gamers, para quem quer rodar os jogos até mesmo em 4K, e botando aí em ultra desempenho ou desempenho em uma dessas qualidades. Enfim, agora eu vou ensinar a vocês como é que vocês fazem para ter o DLSS e o X nos jogos, porque geralmente os jogos atualizados já vêm com FSR. Eu vou dar como exemplo aqui o Marvel e Spider-Man. Ele vai abrir aqui rapidamente. Se você vir aqui em definições, o modo de ampliação está desligado, mas você vê que ele tem aqui esse IGTI, que é um programa também de otimização de escala de resolução, não muito conhecida como o FSR, o Chase e o DLSS, mas esse aqui também faz a mesma coisa. Mas os mais famosos são esses três que a gente está citando. Se você quiser, você veja aí que de fábrica você já usa o FSR 2.0. Existe um 1.0, depois vamos falar 3.0, eles vão evoluindo. Mas não temos aqui quem, o DLSS e nem o Chase. Então eu vou ensinar vocês a terem aqui o DLSS, mesmo vocês tendo uma placa de vídeo mais antiga. Vou mostrar para vocês aqui também que eu estou com a 1060, para vocês verem que é real. Isso aqui é o GPU-Z. Olha aqui, GTX 1060 de 6 GB. Essa é a minha placa de vídeo. Então é uma placa de vídeo que não é para ter o DLSS. Se eu estivesse com a RTX 2060 para cima, aqui já apareceria para mim o DLSS, por causa da atualização do jogo. Então você pode ver que aqui não tem DLSS. E agora a gente vai fazer ele ter o DLSS. Se vocês quiserem ter esses programas que eu baixei aqui, então você vai no seu navegador, e digita assim, Nexus Mod. Nexus Mod é o site que está fazendo todos esses mods. Deixa eu colocar aqui de novo. Nexus Mod, que vai aparecer para vocês assim. Nexus Mod. Vai aparecer dessa forma aí no Google, se você pesquisar. tem até aqui para vocês clicarem, mas não vou aconselhar vocês clicarem aqui. Entre no site. Faça um login. Você já vê que eu já tenho um login aqui. Você só vai conseguir baixar se tiver login e senha. Ele vai pedir para você pagar, se você quiser pagar. Mas se você não quiser, você bota que é gratuito mesmo para baixar as coisas de forma gratuita. Então, aqui você vai pesquisar assim, DLSS, Unlocker. E não precisa nem digitar muito. Você já vê que ele já vai aparecendo aqui. Unlocker for how GPUs include AMD. Ou seja, o DLSS vai ser habilitado em qualquer placa de vídeo, inclusive o AMD. Então, se você clicar aqui em qualquer um desses aqui, ele vai lidar, presta atenção, só o DLSS. Por exemplo, aqui. Se você vir aqui e clicar aqui em Files, ele vai lidar só o DLSS. Ele chama de FSR, mas na verdade, o próprio título diz aqui, DLSS. Ele habilita o DLSS. Então, eu não vou recomendar você clicar em qualquer um link aqui para você ter os mesmos arquivos que eu tenho. Ou seja, para desbloquear o DLSS e o CHESH, você precisa vir nesse aqui. Que tem aqui a PlugTel Requin. Inclusive, zerei esse jogo aí com gráfico no Ultra. E com o DLSS em equilibrado. Ficou perfeito para a minha placa de vídeo. Então, você vem aqui nesse, que tem aqui a PlugTel Requin. Clica nesse aqui. E nesse daqui, você vai ver que você tem dois arquivos. Você vai ter dois arquivos, que são justamente os arquivos que eu tenho. Então, você vai vir aqui em Manual Dolong. Manual Dolong e Manual Dolong. Quando você clica aqui em Manual Dolong, você vai botar aqui em Isolar Dolong e baixar. Volta, bota aqui em Manual Dolong e baixa também. Beleza? Baixou aí, você já tem esses dois arquivos aqui, que está compactado. Você precisa aprender a utilizar o DLSS, que é esse aqui. E o Chess. O Chess é o seguinte. É você passar o DLSS para onde está o seu jogo. E depois você pegar o Chess e jogar. Ele vai substituir o DLSS por Chess. Quando você habilitar o DLSS no jogo, ele não vai ser DLSS. Vai ser Chess. Mas tem uma coisa aí que eu quero ensinar para vocês primeiro. Antes de você fazer essa substituição, faça o backup lá no seu jogo. Então, você vem aqui, abrir o local do arquivo. E aqui, você vai selecionar todos esses arquivos pequenininhos. Que são apenas Kbytes. Está vendo? Esse daqui é um backup que eu já fiz. Deixa eu selecionar aqui para tirar. De selecionar, né? E você vai clicar com o botão direito do mouse em cima. Adicionar para o arquivo. E você vai dar o nome que você quiser. Só não escreva no nome RAR. Ponto RAR. Está vendo ali? Bota assim, ó. Backup. E ele vai criar rapidamente esse backup para você. Porque você está guardando a configuração original do FSR do seu jogo. Porque quando você substituir por aqueles arquivos de cá do programa. Ele vai substituir os originais. E possa ser que talvez em algum jogo você não se agrade dessa mudança. Por exemplo, o The Last of Us. No FSR original. Ele fica com o efeito fantasma só no espelho. Mas jogando não fica com o efeito fantasma. Eu lhe digo isso que eu já testei. Mas quando você passa por DLSS e o Chess para lá. O FSR original lá já fica cheio de fantasma quando você está andando. E você vê os fantasmas. Já com o Chess e o DLSS não faz isso. Mas... Ele no original ele faz. Então é melhor você sempre guardar o original do seu jogo. Beleza? Não vou apagar nada aqui não. Só para vocês entenderem. Se vocês quiserem. Agora vocês já podem passar aqui. Eu quero ter o Chess. Ou Chess não, desculpa. Eu quero ter o DLSS. Você disse agora que eu quero ter o DLSS. Olha os arquivos que ele vai substituir. Se você quiser também. Você só faz o backup dos arquivos que vai substituir. Mas eu prefiro fazer logo de tudo. Então vai substituir os arquivos. E o DLSS é fácil, fácil de usar. Você já pode abrir aqui o Spider-Man. E você vai ver que o nome DLSS já vai aparecer aqui. Como num toque de mágica. Perceberam? Então se a gente habilitar aqui o DLSS. Lógico que a gente tem que desabilitar a escala de resolução dinâmica do jogo. E botar desligado para você poder mexer. Então você vai ter aqui várias opções. Qualidade, equilibrado, desempenho, ultra desempenho. E assim ele vai esticar a tela. Ele dá mais FPS. Vai ficar tudo legal. Você também tem o AMD, o original. A mesma coisa. Você vai ter aqui de opções. Só que aqui não tem quem. Agora o Chess. O Chess pessoal. O que é que ele faz? O nome aqui vai continuar sendo DLSS. Geralmente é isso que acontece. Continua sendo DLSS. Só que agora quando você mudar aqui. Você não vai estar utilizando o DLSS. Você vai estar utilizando o Chess. Só que mesmo sem ter o nome Chess. Vai ser Chess. Compreenderam? Então como é que você faz para ter o Chess? O Chess. Está aqui o jogo. Você primeiro passou o DLSS. Não foi? Então se você agora passar o Chess para lá. Ele vai substituir mais alguns arquivos. Repare que ele mexe com o FSR também. Substituiu alguns arquivos. E com isso agora você vai ter o Chess. Ah Fábio. Então não dá para eu pegar de uma pasta só. E chamar de Chess. Para passar logo direto. Em vez de passar o DLSS. Depois o Chess. Tem. Você cria uma pasta aqui. Escreve isso aqui. Chess. Pronto. Beleza? O que é que você faz? Pega logo o DLSS aqui. DLSS. Joga para aqui. Beleza? E agora você pega o Chess. E joga para cá. Beleza? Substituir. Pronto. Toda vez que você quiser o Chess já pronto. Ah eu não quero o DLSS. Eu quero logo o Chess. É só você pegar aqui agora. E você tem o Chess. Substituir todos os arquivos. Pronto. Você tem o Chess. Compreender Chess? Pronto. Aí no jogo. Na prática. No jogo. O que é que acontece aqui agora? O que é que acontece? Vem aqui em definições. E vamos ver aqui. Olha lá. O nome Chess. Ele não aparece. Como eu falei para vocês. Mas o DLSS. Ele agora vai ser o Chess. Então. Quando você mudar aqui. Você não está utilizando mais o DLSS. Você vai estar utilizando o Chess. Beleza? E aí agora para reverter tudo isso. O que é que você tem que fazer? Fábio. Eu quero reverter tudo isso. Repare que ele já está selecionado aqui. Está selecionado. Então. O Chess pronto. O que é que você faz? O Chess pronto. Que foi o que mais tinha arquivo. Não foi? Você passa para cá de novo. Se ele não tiver selecionado. Substitui tudo. Só para ele acender aqui. No que ele acender. Você apaga. Beleza? Não apagou os arquivos? Só que aí é apagado também. Os arquivos originais. Não é verdade? É apagado os arquivos também originais. Então o que é que você faz? Se você entrar no jogo aqui. Ele já vai dar erro. Olha. Não deu erro. Mas tem jogo que dá erro. Talvez se eu tentar entrar no jogo aqui. Eu não vou conseguir. Repare que até o FSR apagou o original. Ele entrou aqui. Talvez não entre no jogo. Mas já está sem FSR. Por isso que eu recomendo vocês guardarem o backup dos seus arquivos. Você não jogou fora lá os arquivos? Agora você pega aqui a sua pastinha backup. Extrair aqui. O que é que ele vai fazer? Você bota substituir. E você vai ter os seus arquivos originais novamente. Ah, eu não quero esse DLSS nem um CHEST. Pronto. Você agora está com seus arquivos originais novamente. Olha lá. É o FSR. E a escala que você escolher. Como demonstração aqui também. Eu vou. Só entrar aqui. Só para você ver. Que esse jogo. A PlugTel Requeen. Que eu zerei. Que eu falei a vocês. Não era para estar habilitado o DLSS. Nem um CHEST. Se eu quiser transformar o DLSS em CHEST. Mas vocês vão ver que até mesmo no GTX que eu estou utilizando. Ele tem o DLSS. É simples de fazer. Só substituir os arquivos. Mas. Tome cuidado. Faça sempre backup dos seus arquivos. Que possa ser que você não se agrade. De alguma coisa. Da qualidade. Ou algo desse tipo. Vai lá que tem um jogo. Que você diga. Rapaz. Eu preferia só o FSR. Então. Salve seus arquivos. Até mesmo. Porque vai ter jogo. Que você não vai conseguir entrar. Se você não salvar seus arquivos. O que foi que eu fiz aí. Só entrei no jogo. Substituí os. Arquivos. Do. Do. Da. A Plague. A Plague. Só que esse daqui. Eu nem utilizei o CHEST. Utilizei o DLSS mesmo. Porque o DLSS. Nesse jogo ficou bom. Já o DLSS. No The Last of Us. Parte 1. Eu não achei legal. Eu zerei esse jogo. Ao final. Lindo demais. Eu vou escolher qualquer um aqui. Que eu só quero mostrar para vocês aqui. Configurações. Gráfico. E vocês podem ver aqui. Que eu estava em 1080. Como eu falei para vocês. E olha só o DLSS. Que eu usei ele em qualidade. Eu pensei que tinha sido em desempenho. Deixa eu só ligar isso aqui. Para vocês verem rapidamente. Olha aqui o FPS. Se você. Bota em. Balanceado. O FPS vai aumentar. Porque ele vai esticando a tela. Desempenho. Vai aumentar o FPS. Já teve 60 FPS. Bota em ultra desempenho. Ultrapassa 60 FPS. Mas como está o V-Sync ligado. Você não vai ver ultrapassar. Não precisa desativar. Então. Veja aí. Que realmente funciona. Eu estou com a GTX de 1060. Placa de vídeo bem mais antiga. Mas em qualquer jogo. Compatível com DLSS. Eu vou poder usar DLSS sim. Vou poder rodar os jogos em 2K. Em 4K. Depende da. Da. Da estabilidade do jogo. Tem uns que tem um maior desempenho. Outros não. E show de bola. Espero que vocês desfrutem disso daí. Eu também quero agradecer a todos vocês. Que deixam seu like. E se inscreve no meu canal. Se esse conteúdo que eu trouxe para vocês. É algo que você realmente queira. Ou goste. Então. Compartilhe. E deixe seu like aí. Para eu perceber também. Se os vídeos que eu estou fazendo. Estão. Agradando. As pessoas também. Que são inscritos no meu canal. Então. Eu preciso saber do que o pessoal gosta de saber. De ouvir. Ou de aprender. Então. Obrigado a todos aí. E até o nosso próximo vídeo. Valeu. Valeu.